Imortais Tricolores do canal 7 Gremistas chegando para mais um minuto 7 Hoje dia do gaúcho e dia do imortal tricolor ir até a arena Tentar passar dos 30 mil depois do vexame que deu contra o novo horizontino Mas é aquele negócio né Temos nessa situação, temos que subir E hoje o Grêmio precisa de novo da massa tricolor na arena às 19h Num jogaço contra o esporte Já fizemos bonito contra o Vasco Tem que fazer bonito contra o esporte e não adianta Três vitórias e a gente já viu que fora de casa não vai vir essas três vitórias Então o Grêmio tem que ganhar do esporte hoje Tem que contar com a presença de todos os Imortais Tricolores Você que está aí que está pensando e vai no jogo hoje Vai ser importantíssimo Antes de mais nada então Ativem o sininho de notificação Te inscreve no canal para mais vídeos do canal 7 Gremistas aqui no Youtube O Grêmio que apesar de todas as especulações não vai ser muito diferente não Do que vinha jogando Não acredito em muitas alterações Deve vir aí com o Breno, com o Edilson, Jeromel, Bruno Alves e o Diogo Barbosa Os volantes sim Leiva e Bitelo, provavelmente o Tassiano ali mais avançado Bial do lado, Guilherme do outro e Diego Souza na frente Esse é o time do Grêmio e olha Apoio total O Grêmio tem que vencer hoje Nós temos que sair de uma vez nessa Série B E aí três vitórias mais ou menos já nos garantem Já nos dão uma possibilidade de saída desse atoleiro Enfim, eu vou passar agora a lista dos relacionados para o jogo de hoje Tá então galera, novidades mesmo Fernando Henrique, volante E Jonathan Robert voltando O resto é tudo igual Tá aí então a lista dos relacionados Lembrando, hoje 19 horas Grêmio Esporte na Arena Todos vocês imortais tricolores Rumo à Arena Para mais uma vitória para nós sairmos do atoleiro Grande abraço Esse é o Minuto e Sete aqui no canal Sete aqui no Mista, não se esqueça Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Grande abraço